Temos connosco a Ociana Basile. O que é que estás a achar desta edição? Estou a adorar, como sempre. Acho que está a correr muito bem. Vejo muita gente, o que é ótimo, e cada vez as pessoas mais participativas. E percebe-se que vêm não só para estar ou aparecer, mas sim já com o intuito de perceber o que é que está a acontecer a nível de moda, quais são as tendências, é giro. Tiana, e antes deste desfile de Crisov Sauvagem, estivesses lá fora numa outra iniciativa da Moda Lisbona? Sim, da Global Change, em que eu sou muito apologista, porque faço isso também muito com as minhas amigas, que é trazermos peças de roupa, e o mesmo número de peças de roupa que trazemos são as que podemos levar. Portanto, trocamos peças antigas por peças novas e podemos sempre mudar coisas, e isto é uma forma de não haver desperdício e também de aprendermos a gerir um bocadinho as nossas compras. Às vezes acabamos por nos fartar das nossas coisas e podemos trocar por outras e isto é uma iniciativa ótima. Queres-nos falar também sobre o teu look de hoje e dar uma voltinha para nós vermos ali melhor? Cristof, com o styling de Gabriela Pinheiro. É isto! Olha, e as tuas amigas pedem-te muitos conselhos também sobre os looks que devem usar, como é que é? Eu acho que é o normal entre amigas, acho que todas trocamos conselhos, sim. E roupas, quando uma já está cansada de alguma coisa e trocamos, é super normal, isso acontece no meu grupo de amigas. E também és um bocadinho indecisa, gostas de pedir a opinião ou és muito decidida? Eu normalmente sou muito prática e muito decidida, é verdade, mas também já me aconteceu ter de pedir a opinião. Um dia que estou menos não, desculpem, um dia que estou mais não, então não sei muito bem o que é que me apetece vestir. O que é que nunca falta no teu guarda-roupa? Calças de gangas, chinelos, uns calçõezinhos e um top para o verão, que eu adoro. Qual é a peça que tens a maior quantidade? Casacos, sapatos e óculos. E há alguma peça mais especial que esteja sempre ali, mesmo que nem uses tanto, se calhar? Tenho uns vestidos da minha mãe que eu gosto muito, já com muitos anos, e que estão sempre ali. E eu estou sempre a pensar, um dia destes vou vesti-los. Mas é aquela peça que está sempre presente, mas que ainda não vesti, é engraçado. Obrigada.